Então tá certo, eu canto e sabe, canto sem parar Passo notas, noto passarinhos pelo ar Assim eu sou um alquimista tupi, me entrego no par do latino que A vida é tão veloz, é dos ventos minha voz Estica até o céu pelo chão, as flores brotam o pão É som e luz e saber, viver é deixar viver E sigo certo que o caminho que ando é o que há de mim Cada parte me carrega e eu carrego assim A praia seca, o verde, a força, a flor e sol Se eu sou pernambucano, nordeste e Brasil Se eu sou do mundo, eu sou também de outros, viu? Se tudo isso eu sou, eles também me são E juntos somos som pelo salão Passos de frego tantos tem A música move o mundo Move dançando Queres nessa noite ser meu par Rodar pela praia ao som do mar a mil Anos nossos corpos cantam Ouve essas canções Não me obrigue, não despeje em mim obrigações Porque o poeta já nasce assim De olhos fundos e da cor do céu É que em mim Desenha nome da cor Cantar no ar as mais lindas interpretações Eis a poesia, sou a poesia E é tão natural Tal nasce uma flor Para transformar Botar amor onde não há Botar valor onde não há Sábios me ensinaram, aprendi Nada se aprende Tudo está solto e os nós livres Dobar, abenor de todos os vídeos Marcos Os mais recentes Desenha Desenha Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto